Esse amor me envenena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto paz, eu quero é mais amor Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto paz, eu quero é mais amor Água da fonte, bebida na palma da mão Se abrindo, se despertando no chão Quem não viu e nem provou Não viveu, nunca amou